e boa tarde a todos aqui pessoal para falar sobre mandril o mandril para depender broca bem fina né que nessa aqui essa aqui é uma broca de um milímetro essa aqui é uma broca de um milímetro pessoal então esse aqui é o mandril original da furadeira de bancada essa minha furadeira de bancada é uma furadeira matumil 160 e fbm 160 e e esse mandril eu acabei trocando tirando ele porque ele tem esse buraco e se aparece bem então esse buraco aqui não prende broca de um milímetro fica bem espaçoso aqui tem que ser bloca mais grossa quero até ver se eu acho uma broca bem rápida aqui só para testar a de dois milímetros parece que prende a de um e-mail eu não sei onde que tá pessoal mas a de dois é que ela já prende a de dois certo a do e-mail não tá lembrado que eu não sei onde que ela tá aqui ó achei achei a de um e-mail a de um e-mail aprende também que tá bem fechado certo só que não disse a de um milímetro ela não prende daí esse aqui é o mandril original né e esse nem vou falar nada sobre isso aqui porque não vai adiantar né então vou falar sobre esse aqui e esse aqui é o mandril que eu comprei separado numa loja aqui perto e mandril ele veio nessa caixinha eu não entendo sobrenome né mas tá aqui a marcação dele eu já mostro pra vocês ali como é que ele é então tá aqui a caixinha certo nem usei ainda essa pecinha de dentro não tá até guardada cheio tá até encapada plástico aqui ainda é que eu tenho uns quantos já sobrando aqui agora vou mostrar o jeito que é esse mandril ali tentei tirar o mandril ali pessoal não consegui já vi vários vídeos né que tira usando parafuso e uma porca e uma parafusadeira tentei tentei ali não deu daí até peguei e deixei quieto né quero mostrar aqui pra vocês ver se aparece bem tô quase sentado aqui no chão pessoal pode ver que ali fecha bem ela esse mandril praticamente não fica uma frestinha como se diz então ele pega a broca de um milímetro pensando bem que até de meio milímetro pegaria pessoal e é um mandril muito bom esse aqui vou pegar vou colocar a broca aqui só pra vocês verem vamos ver se dá pra não perder com esse disco tá assim de perder essa broca Não precisa apertar muito, já que é uma broca fina, com certeza vai ser com madeiras finas. Tá aqui ela colocada, e agora quero até fazer um furinho aqui na madeira, só pra vocês verem. Vamos ver se eu vou demorar muito a erguer aqui. Tá bem baixado, isso aqui eu tentei usar para a fusadeira para poder tirar o mandril, só que como eu disse, faz muito tempo que eu não mexi no mandril aqui, então eu acho que ele já deve estar bem grudado, então vai até deixar quieto. Vai que eu vou tirar e acabar estragando. Só pegar uma madeirinha aqui para furar só um pedacinho. Agora pessoal, coloquei a broca de 1mm, vai deixar um furinho aqui para vocês verem. Tá bem escuro aqui, aqui é a parte de baixo, aqui é a parte de cima que eu furei né. que nem eu disse né, esse mandril aqui eu achei muito bom. Aqui fala, vê se aparece bem aqui. A marcação dele ali, fala aquilo ali pessoal, 1mm, 13mm, B16, HT. Tenho certeza que vocês comprando esse mandril que vocês não vão se arrepender, principalmente para brocas finas né. Muito bom pessoal. É como se diz né, não estou fazendo propaganda, só estou fazendo esse pequeno vídeo aqui porque um amigo pediu né, para mim falar sobre a questão da furadeira. Que eu disse né, que é moto 1000, 160i. Para mim achei uma furadeira muito boa. Mas é como se diz, nem tudo é o jeito que a gente espera né, que a gente pensa. Ela ainda dá uma, dá como se diz, uma pequena mexida aqui no mandril quando está girando. Então não é bem 100% boa. Mas para mim já ajuda bastante. Certo? Então é isso aí pessoal. Agradeço a todos, para quem assistiu, para quem curtiu, para quem comentou. Um forte abraço a todos, até mais e valeu! Agradeço a todos.